Tenho que confessar que só assisti recentemente a primeira temporada de Outer Range, mas olha, eu gostei demais. A forma que eles constroem as coisas e como tudo é apresentado, é realmente fantástico. O final da temporada me deixou muito ansioso pra próxima. Você não pode dar mole e seguir pra assistir a próxima temporada sem se lembrar do que aconteceu na primeira. Então, fica comigo até o final que eu vou te contar o resumo completo da primeira temporada de Outer Range, ou Além da Margem. Mas antes disso, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. Como todo bom fazendeiro, Royal Abbott acorda de manhã cedo e vai trabalhar na sua fazenda. Ele volta pra casa e conta pra família que duas vacas do rebanho estão desaparecidas e que eles precisam procurar por elas. Naquela mesma noite, o vizinho deles, Wayne Taylorson, que tá muito doente, liga pra casa deles e fala que algo tá vindo, que algo tá acontecendo. No dia seguinte, Royal e seus dois filhos, Red e Perry, saem pra procurar as vacas. Eles acabam encontrando os três filhos do Wayne, Trevor, Luke e Billy. Nesse encontro, os Taylorson, conta para os Abbottes que um fiscal determinou que a delimitação da fazenda tá errada. E por isso, eles vão ter que recuar a cerca inteira deles por dois quilômetros, entregando parte da terra deles pros Taylorsons. Ou, eles vão pagar uma multa de 80 mil dólares e vão pra tribunal. Essa notícia pega eles de surpresa, mas sem ter muito o que fazer naquele momento, os três se separam pra cobrir um espaço maior dos pastos e procurar as vacas. O Royal, que fica com o pasto oeste, encontra um buraco super estranho e esquisito no chão, que tem uma fumaça meio sombria e mística saindo dele. Royal joga no buraco algumas coisas pra tentar ver ou ouvir o fundo e determinar a profundidade, ou pelo menos ver se acontece alguma coisa. Mas tudo que ele joga só desaparece na escuridão infinita. Ainda curioso, o Royal coloca a mão dentro do buraco pra ver se descobre alguma coisa. Nesse momento, ele tem uma espécie de visão de que a xerife da cidade tá na sua casa. Ele, meio desnorteado, levanta e dá de cara com um bisão americano, com duas flechas indígenas presas no corpo, como se algum índio tivesse caçado ele. Ah, e um parênteses bem importante aqui. Quando eles estavam saindo pra procurar as vacas, uma mulher, chamada Autumn Breavers, dizendo que é poeta, chega na fazenda e pede pra acampar ali. O Royal fica um pouco relutante, mas juntando o problema financeiro deles, com o fato dela oferecer pagar pela estadia, e a série dá a entender que é uma quantia considerável. Ele acaba aceitando e manda ela ficar no Pasto Oeste, exatamente onde fica o buraco. Mas ele ainda não sabia disso naquele momento. Depois do encontro com o bisão americano, o Royal volta pra casa. E aí a gente descobre que ele, na verdade, viu o futuro quando colocou a mão no buraco. A Joy, xerife da cidade, tá na casa dele, pra avisar que o FBI vai parar de procurar a Rebecca, a mulher do Perry, que desapareceu nove meses atrás e ninguém sabe nada dela. Abalados com a notícia, o Perry e o irmão Brett vão pra um bar da cidade beber. Depois de algumas cervejas e doses de uísque a mais do que deveriam, e uma vomitada a menos em cima do Trevor, o vizinho começa uma briga com o queimador de largadas. Rhett, que ainda tá sóbrio, meio que separa a briga, dando uma surra no Trevor. Em seguida, ele vai buscar o carro pros dois irem embora. Mas as coisas acabam escalando, e depois de uma provocação sobre a mulher desaparecida do Perry, ele espanca o Trevor até a morte. Assustados com as consequências, os dois colocam o corpo do Trevor na caminhonete e levam pra fazenda deles. Chegando lá, o Royal manda o Perry pra cama com a filha Amy e diz pro Rhett limpar a caçamba da caminhonete, enquanto ele se livra do corpo. A confusão fica ainda maior, quando os irmãos do Trevor chegam na fazenda dos Abbots procurando por ele. Royal, então, monta no cavalo com o corpo e corre enquanto é perseguido pelo restante dos Taylorsons. Por pouco, ele consegue chegar no buraco a tempo e joga o corpo pra dentro. Tudo aparentemente tá resolvido, quando ele percebe que a Alton tá atrás dele e viu ele se livrando da prova do crime. Primeiro, ela começa a questionar ele sobre o buraco, depois conta tudo que ela sabe. Ela acredita que aquele é um buraco feito pelo deus grego Cronos, que com a sua foice fez uma ligação entre o conhecido e o desconhecido, entre a terra e o céu. Depois dessa interação estranha e parecendo uma louca, ela diz que ele pode ficar tranquilo, porque ela não vai falar nada do que viu, mas então ela empurra ele pra dentro do buraco. Royal acorda do lado do buraco e foi meio que transportado pro futuro. A terra não é mais deles, tem máquinas de perfuração, aquelas de extração de petróleo. Além disso, o exército também tá lá. Também tem muita gente ao redor do buraco, incluindo a xerife, o Ret, filho dele, o Luke, filho do Wayne e a Cecília, mulher dele. A matriarca diz só pra ele que ele morreu há dois anos atrás no braço dela e manda ele correr e pular no buraco. Quando ele começa a correr, o Luke começa a atirar e acerta a perna dele de raspão no momento em que ele cai no buraco. Um detalhe bem estranho é que quase todos que não são do exército do outro lado do buraco estão usando uma roupa muito parecida. Todos eles estão com um macacão amarelo, como se fosse uma seita ou algo do tipo. O Royal acorda, dessa vez no presente, de novo do lado do buraco. Ele volta pra casa e quando questionam ele tá com a perna machucada, ele diz que o Luke do presente deu alguns tiros no escuro e acertou por sorte ele de raspão enquanto tava escondido, mas que todos podem ficar tranquilos porque ninguém viu ele. A xerife é chamada pelo Luke pra procurar o irmão, mas ninguém acredita que realmente aconteceu algo com ele. Todos acham que ele só tá bêbado jogado em algum lugar, como já aconteceu antes, e aparentemente, muitas vezes. Depois de uma certa negociação pra ajudar a xerife nas eleições, ele convence ela de levar a fivela do cinto do Trevor suja de sangue que eles acharam na frente do bar onde ele estava. Royal decide visitar o Wayne. Depois de não conseguir nenhuma solução com o advogado pra resolver o problema da serra, Royal tenta negociar, mas o Wayne tava irreversível e fica ainda mais interessado nas terras quando descobre que o Royal tá disposto a entregar uma área mais valiosa ao invés do pasto que tá em causa. Royal vai até o acampamento da Alto pra mandar ela embora das terras dele. Mas, ela tá numa caminhada pela fazenda, e até chega a encontrar a Amy, filha do Perry. Mais tarde, quando os dois acabam por se encontrar, ele manda ela sair da fazenda, mas ela se nega, ameaçando contar tudo sobre o corpo do Trevor. Wayne chama os dois filhos e diz que quer o pasto oeste a todo custo, e sabendo dos problemas financeiros dos Abbots, manda que o Luke ofereça um milhão de dólares pelas terras. Depois de discutir, o filho mais velho finge concordar em fazer a oferta, mas só na frente do pai. Pelas costas, ele diz que já vão ser donos da terra dentro de um mês, por isso não faz sentido pagar. O Rhett, que o sonho da vida é ser campeão de rodeio, como o Royal foi no passado, tá pronto pra montar no toro, quando a xerife da cidade chega e diz que foi achado sangue dele na fivela do cinto do Trevor, e pergunta o que aconteceu. Ele fala que teve no bar, mas não faz ideia de como o sangue dele foi parar ali, que não sabe o que aconteceu. Naquele dia, o Rhett acaba por ganhar a competição, e cria coragem pra chamar a Maria, uma antiga colega de escola, pra sair. Depois de jantar, ela vai embora, e antes dele seguir o caminho dele, ele decide parar pra se aliviar, e, sem perceber, acaba por mijar no carro de um dos policiais que leva ele preso na delegacia. A xerife Joy começa a pressionar ele, pra saber o que aconteceu na noite que o Trevor desapareceu. Ele então confessa que eles brigaram, mas diz pra ela que ele só deu um soco nele e foi embora. Nesse momento, o Royal chega pra buscar o filho, e aproveita a oportunidade pra roubar a fivela do cinto que incriminava o Rhett. Chegando na fazenda, ele também corre pro pasto oeste e joga a fivela no buraco. No dia seguinte, a Joy vai visitar o Frank, pra pedir o apoio dele na campanha pra xerife. Ele conta pra ela que um funcionário encontrou um mastodonte, um elefante pré-histórico, em uma das cavernas da terra dele, e pergunta o que ela tá disposta a fazer a respeito disso, se ganhar as eleições. A xerife desconversa e vai embora, mas no caminho de volta pra delegacia, ela vê uma montanha desaparecer e reaparecer bem na frente dela. Pra piorar, quando ela chega na esquadra, um policial diz que tão recebendo várias ligações de pessoas falando que viram exatamente a mesma coisa que ela. Royal encontra alto, e os dois chegam a um acordo. Ele conta tudo o que aconteceu no buraco. Aquela história toda do futuro, e em contrapartida, ela não vai falar nada sobre ele ter jogado o corpo do Trevor no buraco, e também não vai chegar perto da família dele. Ela aceita, eles apertam a mão, e nesse exato momento, ele vê, dentro da pedra no cordão dela, uma fumaça se movimentando, exatamente como acontece no buraco. Como se isso já não fosse o suficiente, ele também vê uma montanha desaparecer e reaparecer, assim como a xerife. A Amy tava andando em uma trilha, quando encontra o corpo do Trevor, na mesma montanha que desapareceu e reapareceu. Ela volta correndo pra casa, e conta pra todo mundo. Eles ainda ficam um pouco relutantes, mas no final, o Royal liga pra Joy, e conta que a neta achou o corpo do Trevor, a alguns metros da terra deles. Pra piorar a situação toda, nesse exato momento, o Luke tá na sala da xerife, justamente cobrando ela pra fazer alguma coisa quanto à fivela do cinto. Ele ainda não sabe de quem pertence o sangue. Ali, ela descobre que alguém roubou a fivela do cinto da mesa dela. E, claro, o primeiro pensamento vai no Royal. Nove meses antes, na mesma época que a Rebecca desapareceu, um funcionário do Wayne leva uma pedra pra ele. Dentro dela, tem aquela mesma fumaça presente no buraco misterioso, e no cordão da auto. Agora, com o aparecimento do corpo do Trevor, a Joy começa a investigar mais a fundo. Primeiro, colhendo o depoimento da Amy, com o Royal, o Perry e a Cecília presentes. Quando ela termina, questionando onde o Rhett estava naquela noite, o Perry diz que ele estava com uma mulher fora de casa, e que não falou nada antes por conta da filha menor de idade que estava ali. Saindo da casa, a Joy liga pro Matt, um dos policiais da sua delegacia, e diz pra ele questionar o Rhett sobre onde ele estava na noite do desaparecimento, e que ele deveria fazer isso rápido, antes que alguém da família conseguisse falar com ele, já que ele ainda não sabia que o corpo tinha sido achado. O policial, então, encurrala o Rhett e a Maria na frente do banco onde ela trabalha, e começa a interrogar o Rhett. Achando estranha aquela atitude do Matt, o Rhett atende o telefone. O Perry conta pra ele que o corpo do Trevor foi achado, e que, pra todos os efeitos, a xerife acha que na noite do desaparecimento, ele não estava em casa, que ele estava com alguma mulher. O Matt, então, pressiona pra saber quem era a mulher com que ele estava, e, nesse momento, a Maria toma a frente e diz que eles estavam juntos. Com a história mal contada, o Joy encurrala a Maria, que, mesmo receosa, mantém a sua versão da história. A xerife, ainda não satisfeita, leva o Rhett pra delegacia, e começa mais um interrogatório. Pra piorar a situação, o Perry chega, e ela não só separa os dois, como tenta colocar um contra o outro. No fim, o Royal aparece com o advogado da família. Há tempo de nenhum dos dois dar com a língua nos dentes. A Joy segue, então, a pista seguinte, e vai checar o que o legista tem pra dizer. O médico, então, conta pra Joy que o Trevor morreu apenas há 10 horas, o que é muito improvável, já que ele tinha sumido há 4 dias. Ele, inclusive, diz que já tinha feito o teste 3 vezes, e dá o mesmo resultado, por isso ele não estava errado. Nesse meio tempo, acontece o velório e o enterro do Trevor, e a cidade inteira se reúne. O Royal e a Alton jogam uma partida de pôquer, e mesmo com um clima tenso entre os dois, eles fazem uma aposta. Se o Royal ganhar, ele fica com aquele cordão que ela usa, mas, se a Alton ganhar, ela fica com o pasto oeste inteiro dele. Ela aceita a proposta, e ele roubando, com o velho truque da carta na manga, ganha e leva o cordão dela. Durante aquela noite, o Wayne pega o carro e invade a fazenda dos Abbots, exatamente onde estava o buraco. Ele encontra o buraco e fica maravilhado. Maravilhado. Nesse momento, é quando o Royal chega, e os dois saem na porrada. O Royal pensa que ganhou, mas o Wayne acerta ele por trás na cabeça, deixando ele desacordado no chão. Voltando pra casa, o Wayne lembra que já teve no buraco antes, quando era criança. Ele achou o buraco pela primeira vez, e estava na beira, olhando, quando viu uma pessoa sair de dentro. Ele chega em casa em êxtase, porque, finalmente, achou aquele buraco novamente. Mas, antes mesmo de entrar, ele tem um ataque do coração, e vai parar no hospital, ficando quase em um estado vegetativo. O Royal, quando foi falar com o Wayne a primeira vez, roubou um cartão de visita da doutora Nia, uma cientista de uma empresa no setor de terras raras. Então, ele decide fazer uma visita pra descobrir o que o Wayne queria com ela. Chegando lá, o Royal mostra pra ela o cordão da Alton. Na frente dele, ela demonstra não ter muito interesse, mas também parece falar menos do que sabe. O Royal começa a avaliar os quadros na parede do escritório dela, quando identifica a logo do BY-9 em uma das fotos. A mesma logo que ele viu nas máquinas de exploração nas terras dele lá no futuro. Por isso, ele arranca o cordão com a pedra da mão dela e dá o fora dali o mais rápido possível. A Joy vai visitar um cara que estava no bar na noite do desaparecimento do Trevor, que diz saber quem brigou com o filho dos Taylorsons naquela noite e, em uma foto, ele identifica o Perry. O Royal chega no celeiro deles e quebra a pedra que estava no cordão da Alton, transformando ela em um pó, parecido com um carvão. Ele passa esse elemento na mão e, então, tem uma visão dele próprio jogada no chão, no colo da Cecília, ali mesmo no celeiro, exatamente como a mulher dele, do futuro, disse que ele morreria nos braços dela. O curioso é que do lado está a Alton, vestida toda de amarelo, exatamente como ela estava no futuro. Royal encontra a Alton na beira do buraco e oferece uma carona para ela que acaba aceitando, mas cada vez acelerando mais o quadriciclo, ele passa direto do acampamento dela, que, com medo, se joga para o chão, ficando bem machucada na perna. Royal volta para avaliar a situação dela, que, obviamente, pede a ajuda dele, mas ele deixa ela lá para morrer e vai direto para o acampamento dela e coloca fogo em tudo. Usando um pedaço de pau como muleta, ela volta com muita dificuldade e bem lentamente para o acampamento. No nada, um urso encontra ela, mas o urso só dá uma lampidinha na ferida dela e vai embora. Rhett, que tinha encontrado a Maria no bar e os dois tinham passado a noite num motel juntos, acorda sozinho e vai atrás dela na casa dos pais. Ele diz que quer ficar com ela, custa o que custar, mas ela fala que não quer viver o resto da vida dela ali, então ele propõe que assim que acabar o rodeio que ele está competindo, eles deixem tudo para trás. Ela, então, pergunta se ele está acobertando Perry na morte do Trevor. Ele dá uma hesitada, mas diz que não. Sabendo ou sentindo que ele está mentindo, ela fala que se ele não consegue contar a verdade sobre isso para ela, então eles não podem ficar juntos. O Billy, filho mais novo dos Taylorsons, resolve ir caçar. No caminho, ele encontra a Alton, que mostra para ele aonde fica o buraco. Ela parece estar ficando meio louca e depois de descobrir que o Royal queimou todas as coisas dela, segue para a cidade para se hospedar em um hotel. Desde criança, a Alton vê um símbolo e ela não sabe exatamente qual é, até ter encontrado a Amy na trilha da fazenda e descobrir que, na verdade, é o brasão da família Abbott, só que virado de lado, o mais esquisito de tudo é que chegando na cidade, ela desenha com uma faca esse emblema na própria pele. Ela encontra o Perry em um bar e conta para ele que quem matou o Trevor foi o Royal e que ele tem que pagar por isso. Antes de ir embora, ela também impõe que ele tem que ir na delegacia contar isso ou então ela vai. O Perry, assustado e principalmente cansado de tudo isso, deixa uma carta de confissão para a xerife na delegacia e vai para a fazenda da família antes de ser preso. Uma porrada entre os Abbott começa e em um momento de empurra-empurra entre todos, um quadro quebra na parede, fazendo o vidro voar para todo lado e cortar a Amy na testa. O corte é bem próximo do cabelo e nesse momento de briga, a polícia chega para prender o Perry. No dia seguinte, o Royal e a Cecília vão para a audiência do filho, onde fica determinado que eles precisam pagar 500 mil dólares de fiança, mas sem dinheiro eles dão a fazenda como garantia. Chegando em casa, o Perry pergunta para o pai se ele sabe de algo sobre a Rebecca e o Royal responde que não, mas o filho diz que ele sabe e que ele está mentindo. Enquanto isso estava rolando, o Billy leva o Luke para a fazenda dos Abbott e mostra o buraco para ele. Já a Joy é parada pelo Frank em um restaurante da cidade, que cobra ela de investigar a situação do animal pré-histórico na fazenda dele. Ela diz que mais tarde naquele dia vai checar e realmente vai. Na fazenda, a xerife acaba encontrando e seguindo uma trilha de um líquido viscoso e preto no chão, que lá na frente nós vamos descobrir que é meio que o estado líquido daquela fumaça que tem dentro do buraco. Billy encontra Alton no estacionamento do motel onde ela está hospedada. Eles começam a se pegar e parece que vai rolar alguma coisa um pouco mais forte entre os dois ali mesmo, no meio do estacionamento. Em vez disso, ela corta a pele dele e faz o mesmo símbolo que ela fez na própria pele. Isso me pareceu quase que o início de alguma seita. Inclusive, me chamou a atenção por poder ser a formação daquele grupo que o Royal viu no futuro. Perry e Amy estão em uma lanchonete e ele, já com medo do que podia acontecer, pede pra filha não abandonar o Royal e a Cecília. Ela aceita, mas também pergunta se a Rebeca voltasse pra buscá-la, se ele autorizava que ela fosse embora com a mãe e ele diz que sim. Amy, então, vai comprar comida e a Alton, que estava no banheiro, vai na direção do Perry e conta pra ele tudo sobre o Royal. Inclusive, ele está voltando a pé pra fazenda, depois de ter sido sequestrado pelo Billy, quando Perry passa por ele na entrada da casa e diz que eles vão dar uma volta. Os dois, então, vão até o buraco e o Perry conta pro pai que a Alton contou pra ele tudo o que estava rolando, além de dizer que nada tem mesmo fim e que a Rebeca não se foi. Ah, e nesse sequestro, o Billy obrigou o Royal a pedir perdão pelo que ele fez com a Alton, apontando uma arma pra ele e, antes de libertar ele, falou quase que como um aviso que algo ruim ia acontecer com a neta dele. O Royal, então, confessa o que nunca disse pra ninguém antes. ele fugiu de casa quando era criança porque em uma caçada ele atirou e acabou acertando o pai que morreu. Ele até voltou pra fazenda da família mas não conseguiu encarar a mãe e nem a irmã depois do acidente e, por isso, ele fugiu. Ele correu até que o buraco surgiu e ele entrou. O detalhe mais importante de todos aqui é que ele entrou no buraco em 1886 e saiu era 1968. ele viajou 82 anos pro futuro. Você lembra quando a série mostrou que o Wayne ainda criança viu alguém saindo do buraco lá no início do episódio 5? Pois é, foi o Royal que ele viu saindo do buraco. O Perry, então, influenciado por todas as dificuldades e pressões além das palavras da Alto e entendendo que o buraco foi uma solução pro pai quando ele precisou pula pra dentro do buraco que, magicamente, fecha logo em seguida. A série também mostra aqui que a Alto tá um pouco atrás deles observando tudo. A Joy continua seguindo o rastro no chão quando encontra uma manada de bisões uma segunda vez que agora tão sendo atacados por índios com arcos e flechas. Ela fica super assustada porque com isso descobre que algo tá errado e juntando com tudo de estranho que vinha acontecendo provavelmente já desconfia que de alguma forma ela tá no passado. No presente o Royal se arma e vai atrás da Alto pra matar ela mas o quarto tá vazio. O Billy dá a volta no estacionamento do motel trocando olhares com ele e vai encontrar a Alto num banco onde a Maria trabalha. Chegando lá ele diz que o Royal tá atrás dela mas que ele não vai permitir que nada aconteça. Na fazenda dos Abbott a Cecília descobre sobre o desaparecimento do Perry e começa a ficar desesperada porque o Perry tá desaparecido. Ela imagina que ele fugiu e com isso a fazenda vai ser perdida. Já na casa dos Taylorsons o Billy pega o pó daquela pedra que o funcionário do pai trouxe pra ele lá atrás e coloca na boca e na testa do pai. Ele também conta pro Luke que já sabia que o pai ia deixar a fazenda pra ele mas que ele não faz questão nenhuma. Por isso desde que ele não tente matar o pai novamente ele pode ficar com a terra. Além disso ele diz que o irmão pode esquecer o buraco porque ele já não existe mais. Inconformado com isso o Luke vai pro pasto oeste da fazenda dos Abbots e começa a escavar até achar o bendito buraco. Depois de muito tempo e trabalho aquele mesmo líquido viscoso e preto que a Joy seguiu começa a sair do chão. Ele coloca um pouco na mão todo orgulhoso por ter atingido o seu objetivo mas do nada aquela manada de visão que a xerife tava vendo no passado começa a sair do líquido correndo a toda velocidade. O Rhett chegou no final do rodeio e mais uma vez ele é interrompido por alguém minutos antes de montar dessa vez pelo Royal completamente fora de si. O pai acaba nem conseguindo falar nada pra ele do que tava acontecendo e o Rhett informa ele que tá cansado daquilo tudo e que acabando a competição ele vai embora dali. O Royal vai pra arquibancada assistir o filho na final do lado da neta e da mulher quando a Alton liga pra Amy ele pega o telefone e sendo provocado por ela ele sai no meio do rodeio em direção da cidade atrás dela. Com a confusão armada e a galera torcendo pelo Rhett a Amy sai escondida da arquibancada quando a avó percebe já é tarde demais e ela não consegue mais encontrar a neta. Embaixo das arquibancadas estava a Rebeca esperando pela sua filha Amy ela pede desculpas por ter sumido por tanto tempo e diz que ela vai explicar tudo mas antes elas precisam ir embora dali e as duas fogem. No meio disso tudo o rodeio acaba e o Rhett ao custo de algumas costelas acaba sendo campeão e ninguém da família tá lá na arquibancada pra ver mas a Maria estava lá torcendo por ele os dois então se encontram e antes dela falar qualquer coisa ele diz que ama ela e mais uma vez pede pros dois irem embora daquela cidade juntos e finalmente ela aceita o Royal chega na cidade e um tiroteio começa dele contra Alton e o Billy depois de uma perseguição de carro ele acerta um tiro no pescoço do Billy fazendo o carro dele escapotar várias vezes e deixando a Alton muito ferida de cabeça quente com o que tava rolando ele vai matar ela a sangue frio quando a manada de visões aparece correndo e destruindo tudo pelo caminho ele só tem tempo de se esconder embaixo do carro capotado aparentemente ele nem precisaria sujar as mãos porque a Alton ia ser morta pela manada mas eles simplesmente desviam dela depois do bando passar ele vai checar a Alton quando vê na testa dela no mesmo lugar da Amy uma cicatriz aquela da briga que rolou entre ele e os filhos quando Perry se entregou você lembra? nesse momento ele descobre que a Alton na verdade é a Amy mais velha provavelmente uma Amy do futuro que viajou pro passado ele leva a neta mais velha de volta pra fazenda e encontra a Cecília que tava lá desolada por ter perdido a Amy por saber que o Perry fugiu e por ver a sua família destruída quando o Royal diz pra mulher que a Amy não sumiu fazendo referência a Alton e é assim que acaba a primeira temporada de Alton errantes agora sim você tá preparado pode correr pra Amazon e curtir a nova temporada que vai tá insana já deixa o seu like e me diz aqui nos comentários se esse resumo te ajudou a relembrar de tudo que aconteceu e também me fala se eu esqueci alguma coisa importante não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você ah e também ativa o sininho assim quando sair um vídeo novo o YouTube vai te avisar isso é tudo que eu tinha pra falar pra você eu tô indo mas daqui a pouco eu tô de volta até a próxima cena o próximo capítulo e boa maratona pra vocês